Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí seja ter um dia abençoado, um dia próspero, independente de onde você se encontra, independente de onde você esteja. Mais um dia se iniciando, mais uma segunda-feira aí se iniciando, né? Espero que seja uma semana mais do que abençoada, uma semana mais do que próspera aí para todos, né galera? Galera, vamos lá, vamos falar a respeito disso daqui, isso aqui se encaixa nas coisas que a gente convive, que a gente vive e que a gente passa hoje, que são aquelas mensagens infundadas, aquelas mensagens mentirosas, né galera? Vamos lá, preste atenção nisso daqui, isso daqui se encaixa nos dias de hoje. Uber deve indenizar motorista após apresentar motivo falso para dispensá-lo. Ah, foi dia 14 de outubro agora, mesmo que o ato da dispensa não precise ser motivado, a apresentação do motivo falso é ilícita e gera o dever de indenizar. Assim, a segunda turma, recursal cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, viu a motivação inadequada para a ruptura do contrato e condenou a Uber a indenizar um motorista em 5 mil reais. O autor foi descredenciado do serviço como motorista no último mês de abril. A Uber disse ter identificado comportamentos irregulares que violavam os termos e condições do aplicativo, mensagens com palavras de baixo calão, aquelas mensagens trocadas entre motorista e passageiro. À justiça, o motorista alegou que as mensagens em questão foram enviadas no início de 2022, quando ele ainda era apenas usuário do serviço, era apenas passageiro. O credenciamento como colaborador da plataforma aconteceu somente em novembro daquele ano. Em sua defesa, a ré alegou que tem liberdade para contratar quem quiser. A juíza Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, relatora do caso, não constatou provas do descumprimento da norma de conduta. Segundo ela, se esse fosse o verdadeiro motivo, a dispensa teria ocorrido logo após o envio das mensagens ou após a apresentação de alguma reclamação. Isso é verdade, se ele mandou isso aqui era para ter dispensado logo depois. Por que não dispensou logo depois? Então aqui já cai em contradição. O motivo apresentado era uma mera desculpa para a deliberação da ré quando a dispensa. A Uber inventou isso aqui para mandar o nosso parceiro embora. O que provocou o injusto aborrecimento do autor. Assinalou a magistrada. Mônica explicou que o autor não tem direito de ser reintegrado aos quadros da Uber, porque de fato prevalece o princípio da autonomia da vontade entre as partes. Mas obrigou a ré a indenizar o motorista por tê-lo dispensado por falsa premícia. É galera, para vocês verem aí, não vou ler tudo aqui, mas o que aconteceu foi que a Uber alegou que mandou o motorista embora por mensagens indevidas, por mensagens de baixo calão. Só que quando foram puxar essas mensagens, essas mensagens foram em 2022 quando ele era usuário. Ele não era nem motorista. Então é aquilo que a gente vem batendo naquela tecla. A Uber está procurando pelo em ovo para mandar você embora. Como eu disse, todos um dia vai ser mandado embora, essa rotatividade vai acontecer com todos. Mais cedo ou mais tarde ela vai bater na sua porta, que o importante para a Uber é a rotatividade. Não é você ter 5, 6 anos aqui de plataforma. Vocês podem ver que ela manda motorista de 5, de 6, de 30 mil, de 40 mil, embora 50 mil. E não está nem aí para o seu perfil se você é diamante, se você é estrelado e se você não é. Quando ela cansar de você, ela vai chegar e vai te dar um pé na bunda. Ela só pegou mensagens de lá de trás. É o que acontece hoje. Por que ela abriu esse leque? A gente não tinha isso aqui. Quando eu entrei, a gente não tinha isso aqui. Comportamento rude, freada brúscora, não sei o que. Não tinha esse tipo de mensagem. Ela abriu esse leque para o passageiro para quê? Para ter um leque maior para pegar você lá na justiça, lá na frente. Foi o que ela tentou fazer com o parceiro aqui. Mas graças a Deus a juiz estava atenta, estava bem consciente e agiu dentro da lei. Porque ela só pegou uma mensagem de 2022 que nem na plataforma ele estava ainda como motorista. Ele engrenou depois. Isso aqui foi uma mensagem quando ele era passageiro. Então a Uber deu um tiro no pé. Provavelmente ela foi puxar algumas coisas, pegou essa mensagem. Que nem aqui. O meu número de telefone é o mesmo número de passageiro, como número de usuário. O e-mail é a mesma coisa, entendeu? Então ela interliga muitos de vocês também assim. O mesmo telefone passageiro, usuário, passageiro e motorista. Tudo o e-mail é a mesma coisa. Ela interliga uma coisa com a outra. E foi o que aconteceu. Foi puxar o cadastro do cara. Em vez de prestar atenção, foi tentar ferrar o cara. Mas não conseguiu. Muitos de vocês estão caindo nisso daqui. Sendo mandado embora. E a Uber não dá a justificativa. Por que está te dispensando? Estou errado? Pode ver. Quando ela manda você embora, você manda a mensagem. Ela só fala que pode falar em juízo. Que não sei o que. Que não sei o que. E aquela mensagem robótica. Então parabéns aqui. Entendeu? Para a galera aqui da juíza. O magistrado. Entendeu? Para a galera que agiu consciente. Dessa vez aqui não deu certo para a Uber. A Uber tentou, mas dessa vez não deu. 5 mil é muito pouco, né? Porque o que o cara vai fazer com 5 mil? 5 mil o cara trabalha aí um mês, um mês e meio aí. Faz esse dinheiro na Uber, né? Detalhe. Faz esse dinheiro, mas não é o dinheiro. Não é o seu líquido, né? Como muitos acham aí, né? Eu faço 5 mil. Mas desses 5 mil, se sobrar 500 para você no mês, é muita coisa. Não é o seu líquido. Em cima desses 5 mil que você vai tirar o seu líquido. Mas eu estou cansado de falar já a respeito disso, que a gente explica, fala e tal. Igual ontem eu só tenho um vídeo falando a respeito da promoção da 99, né? Que foi uma pegadinha do malandro, né? Se você não encontrar o seu motorista em 99 segundos, a gente te dá um desconto na próxima corrida. Você vai dar um desconto para todo mundo. Porque é muito difícil um passageiro encontrar um carro ali em menos de um minuto. Então isso daí já é uma forma de trazer os motoristas, os passageiros para a plataforma. Aí eu expliquei a respeito da promoção, aí teve um lá que ele a colocou. Eu peguei uma corrida de 19, eu peguei uma corrida de 9 reais, mas a Uber me pagou 19. Resumindo, entendeu? Não é o passageiro que paga. Pô, vocês se fazem de besta, são idiotas. São o quê? São o quê? É cara novo que entrou aqui agora? O que eu quis dizer da promoção é o seguinte. Todo mundo sabe que, por exemplo, se o passageiro pagou 9 e a corrida trocou 18, a Uber vai te pagar o restante. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes, a Uber não vai te pagar o restante. Muitas das vezes ela diminui o KM, entendeu? Diminui lá embaixo, então ela não perde nada. Ela diminui lá embaixo, joga lá embaixo o valor do KM e te paga o valor correto da corrida. É isso, pô. Vocês acham que a gente não sabe, quer ensinar. A gente entrou agora, caiu de paraquedas aqui. Vocês se dão uma de louco, pô. Dão uma de louco. Por isso que eu estou cansando, sabe disso daqui? Cansando. Começando a deixar um pouco já mais isso aqui de lado, de mão e tentando viver um pouco mais. Porque isso aqui já está por aqui, saturado, pô. Sabe o que é saturado? De saco cheio. Você vem aqui, mostra uma coisa, mostra isso, mostra aquilo, fala isso, tenta aquilo, mas não tem crédito nenhum. Teve um parceiro aí lá de Curitiba, ele até me mandou o vídeo aqui. Vou ver até se eu deixo o vídeo dele no kart aqui. Fazendo uma matéria sobre o carro elétrico, sobre o Vin Diesel. Olha lá, cara, um vídeo do cara fantástico, maravilhoso o vídeo que ele fez. E é aquilo ali, é a visão que nós temos, nós conscientes. Mas não adianta tudo que fala para vocês de carro elétrico, disso, daquilo. Ai, que é invejoso, que é mimizento, que é isso. Eu quero que se dane, pô, que se exploda, entendeu? Que se exploda todo mundo, vá se lascar, pô. Entendeu? A gente fala, tenta isso e aquilo, mas não adianta, pô. Ai, fala palavrão, ai, xinga. Ai, que não sei o quê. Ai, que o cara é estressado, vai se danar, pô. Vai se danar, pô. Entendeu? Não pode falar nada, pô. Tá tudo aí, todo mundo lascado aí de verde e amarelo para pagar prestação de carro, para pagar conta em casa aí e ficar aí babando o ovo dos caras, pô. Só falta colocar para fora e tacar na cara de vocês, pô. E vocês abrem a boca, bate aqui, pô. Pô, bando de puxa-saco danado. Se esses caras do lado de lá pulando no mar, vocês morrem tudo afogado, a grande maioria, pô. Então eu tô cansando, pô. Sabe o que é cansando assim de saco cheio, pô? De saco cheio. Do mesmo jeito que eu falo que eu não nasci nos aplicativos, eu também não nasci em canal de youtuber. Entendeu? Eu não nasci. Tenho minha família, preciso viver, tenho muita coisa pela frente. Vou ficar aqui se desgastando com vocês, pô. Entendeu? Vem isso, faz isso. Faz aquilo aí, não faz. Aí se lasca e vem pedir ajuda. Quero que se dane, pô. Vá para o inferno, que se exploda, pô. Entendeu? Eu tô nem aí, não. Se gostou de palavra, não gostou. Se bi, bi, bi. Dane-se, pô. Não tô falando aqui com criança de 10, 12 anos, não, pô. Tô falando aqui com homens barbados, entendeu? Mulheres já vividas, senhores de idade já aposentados, pô. Não tô falando com nenhuma criança aqui, não, pra ficar medindo palavra pra vocês, não, pô. De saco cheio, tento explicar isso, tento explicar aquilo, não pega a visão, pô. Pelo amor de Deus, pô. Mas tá certo a galera do lado de lá. Como eu disse, tem que enriquecer mesmo nas costas de vocês e deixar tudo vocês na miséria e na lama. Que o motorista de aplicativo é assim, a grande maioria. É burro. Burro que eu falo não é questão de ser burro, não é ser burro, não. Burro que não sabe ler e escrever. É burro que não busca uma informação. É burro que não busca um conhecimento. É burro que não tenta crescer. Entendeu? Só olha pra frente, pô. Não tem união em bosta nenhuma. Só reclama da vida de tudo e não se mexe, não corre atrás. Então tem que tomar, ó, fumo nas costas, palagar de ser besta. Eu tô cansando já, sabe, aqui de chegar, de depender, de falar isso, de falar aquilo. Cansando. Tem que tomar fumo mesmo, entendeu? Se lascar de verde, amarelo, pô. Igual a gente fica preocupado com regulamentação, que a obra vai pagar 17, que vai pagar 20, que pague 8, que pague 7. Motorista de aplicativo tem que tomar na bunda, no brioco mesmo. Pagar de ser trouxa. Pague 7 reais a hora, Uber. 12 reais. 13 que seja. A gente cansa, cansa de mim aqui. Colocar a cara pra bater e falar pra vocês. Tome cuidado. Não faça financiamento de carro. Não faça isso. Não faça aquilo. Mas não adianta, pô. A gente tenta manter a concentração aqui, mas não dá. Isso vai irritando, vai fervendo por dentro, pô. Tem que se lascar mesmo, pô. Tem que vir uma regulamentação aí e pagar 10 reais a hora pra vocês, pô. Pra vocês ficarem felizes. Que quando a gente explica, igual eu expliquei da bosta da promoção ontem, muitos se fazem de louco. Quando a gente vem aqui e fala pra vocês, não troca de carro. Você tem condições de colocar aí na sua casa um teto solar, um teto não sei do que vocês têm condições de comprar um carro de 150 mil? Não tem, pô. Não tem condições nem de pagar o aluguel da casa de vocês, pô. A grande maioria, não tô falando todos nomes, mas a grande maioria, e fica aí babando o ovo desses caras, tem que tomar no meio do tobo pra largar de ser besta, pô. Com areia ainda assim, sabe? Tocar a areia e tome no tobo, pô. Não adianta falar, pô. O que que não adianta falar? Tô cansando, cara. Sabe o que é cansando de falar? Chega uma hora que a gente cansa. Você entendeu? Então não adianta a gente ficar se desnobrando, ficar aqui perdendo o tempo com vocês. Tem que pagar a areia de 17, que é 30, que é 40, que pague 8, que pague 7 reais, pô. Como eu sempre falo, muitos vêm aqui e falam, você reclama, reclama, reclama do aplicativo, mas não sai. Cara, eu tenho um filho pequeno? Eu tenho aluguel de casa? Eu tenho carro? Sabe da minha vida? Cês não sabem, pô. Vai lavar a boca com sabão antes de falar dos outros, pô. Quando eu vim falar aqui, eu não vim falar por mim, porque eu tô sofrendo, não. Eu vim falar por vocês, que aqui, ó, mandou uma parte de mensagem no Instagram, pô. Por vocês, parceiros, aqui, ó, pedindo dinheiro emprestado no WhatsApp. Porque tá sem condições, ó. Sem condições. Sabe o que é sem condições? Sem condições, parceiro pedindo dinheiro emprestado porque não tem condições de comprar um. Entendeu? Um que comer. Cês sabiam disso? Mas não sabe. Então tem que tudo tomar naquele lugar mesmo. Que se lasque de verde e amarelo. Parabéns pra juíza, entendeu? Só trouxe isso aqui pra servir de alerta. Pra vocês abrirem o olho e se ligarem que isso aqui pode acontecer com vocês. E vai acontecer, porque a rotatividade é grande. Entendeu? E se a obra me bloquear hoje, amanhã, me mandar embora, isso e aquilo, cara, minha vida continua. Eu não nasci aqui, pô. Eu vou seguir, ó. Vou seguir batalhando, pô. Trabalho na rua desde os nove anos, pô. Entendeu? Não comecei agora. Não preciso ficar aqui contando história triste pra vocês aqui, pra vocês se inscreverem. Pra você quiser se inscrever, se inscreve. Não quiser, dane-se. Saia fora, entendeu? E vá pros quintos dos infernos, pô. Tô nem aí, não. Ficar aqui me humilhando pra se inscrever. Se quer que se inscrever, se inscreve. Não quer? Dane-se, pô. Vai pra onde vocês quiserem, pô. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Fique com Deus. Um abraço e até uma próxima. Fui.